No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado é o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Bom dia Ministro, seja bem-vindo. Bom dia Kátia, é uma satisfação falar com vocês aqui da EBC e com os amigos que nos ouvem através da rede de rádios que acompanham esse programa. Bom dia Ministro. Na pauta do programa de hoje, o Ministro Paulo Bernardo fala sobre cobertura 4G e também digitalização da TV aqui no Brasil. O Ministro começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Pronto para dar um giro pelo Brasil, Ministro? Com certeza. Então vamos lá. Começamos por Goiânia, Goiás, Rádio Difusora 640M de Goiânia. Edson Rodrio, muito bom dia para você. Bom dia Kátia, bom dia Ministro, bom dia a todos. Nós estamos na iminência de novos serviços na comunicação e eu gostaria de saber do Ministro o seguinte, os serviços que nós já temos aqui no país oferecidos pelas concessionárias, pelas operadoras, eles são de uma qualidade muito ruim, Ministro. E no entanto, a melhora, ela vem assim muito lenta. E agora com esse novo serviço, como é que o governo pretende fiscalizar isso ou fazer com que essas operadoras melhorem a prestação de serviço aos brasileiros? Bom dia Edson, essa afirmação que você faz, ela reflete de certo modo a avaliação geral da população sobre os serviços de telecomunicação. De fato, nós também concordamos que há deficiências e elas precisam ser melhoradas. Basicamente, o que aconteceu no serviço de telefonia foi que nós tivemos quase que uma explosão de consumo. Eu encontrei, anteontem, estive em São Paulo, encontrei o nosso ex-presidente Lula e estava dizendo para ele, quando ele assumiu a presidência da República, o Brasil tinha em torno de 45 milhões de aparelhos celulares. hoje nós estamos beirando os 270 milhões, ou seja, mais de seis vezes o que tinha 10 anos atrás. O serviço de internet móvel, no celular, que começou em 2008, praticamente em 2009, já tem quase 70 mil usuários, entre modems e aparelhos celulares, tablets. Isso, particularmente depois de 2010, em 2011, cresceu 100%. Em 2012, além dos 100% que já tinha crescido, cresceu mais 80%. Então, de certa forma, houve uma explosão. A nossa crítica às empresas é que elas não se prepararam e não fizeram os investimentos na proporção que precisava fazer, para atender com a mesma qualidade esse número de usuários. Nós estamos cobrando, a Anatel estabeleceu um regulamento de qualidade, estabeleceu parâmetros máximos de falhas. Por exemplo, aquele negócio de chamada que não é completada, chamada que é completada mas cai, agora tem tudo isso monitorado e a Anatel divulga periodicamente os resultados. E mais do que isso, chama as empresas e cobra que sejam cumpridos os parâmetros de qualidade. A presidenta Dilma Rousseff lançou agora um pacote de defesa do consumidor, reforçar a lei de defesa do consumidor. E a questão do celular é uma das prioritárias que nós vamos tratar também. A Anatel também está fazendo uma mudança nessa área por determinação do governo, por cobrança da população. Então, acho, Edson, que o grande desafio é que nós temos que ter muita infraestrutura. Eu não sei como é que é em Goiânia, mas as grandes cidades nós temos restrições muito sérias à instalação, por exemplo, de antena. As pessoas não querem que ponha antena no seu bairro, não querem que ponha antena na sua vizinhança. A pessoa quer celular, mas não quer antena de celular por perto. Quer dizer, é uma coisa contraditória. Ou nós vamos permitir a instalação de infraestrutura ou não vamos ter bons serviços com qualidade. É verdade que a cidade não pode querer, ninguém vai aceitar ficar com a cidade espetada de antenas gigantescas. Então, nós estamos trabalhando para diminuir o tamanho das antenas, para diminuir o impacto e achamos que vai melhorar bastante a qualidade nos próximos períodos aí. Edson Rodrio, da Rádio Difusora de Goiânia. Você quer fazer outra pergunta para o ministro Paulo Bernardo? Sim, Cátia. Eu gostaria de saber do ministro o seguinte. Se a população também não aceita isso de uma forma até passiva demais, dá conta para observar essa questão. Nós temos um serviço muito ruim e caro. O que o brasileiro, qual é a orientação do governo para que o brasileiro possa contribuir no sentido de melhorar isso, ministro? Eu não concordo que a população aceite passivamente. As pessoas reclamam, as pessoas brigam. vão ao Procon, vão à Anatel, usam os seus direitos e os serviços têm baixado continuamente o custo. Uma das coisas que levou à crise que nós tivemos no ano passado é que tinha empresa que oferecia pacotes onde você podia falar indefinidamente por um preço fixo. Quer dizer, então a pessoa às vezes ficava com 50 centavos ou 25 centavos de custo, pode falar três horas. Então o problema não é mais a questão do custo, a questão é se essa oferta pode ser ou não cumprida. Então eu acho que nós temos que ter equilíbrio nessa questão e repito, se não fizermos infraestrutura nós não vamos conseguir avançar do jeito que nós precisamos. Nós temos que dar condição para as empresas instalarem as suas infraestruturas nas grandes cidades, principalmente onde tem problema de congestionamento de linhas, para melhorar o serviço. Este é o programa Bom Dia Ministro. Eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Londrina, no Paraná, conversar com a rádio Pai Querer AM, onde está Edson Ferreira. Olá Edson, bom dia. Olá, bom dia Kátia, bom dia o ministro. Ministro que conhece muito bem aqui a região, não é ministro? Bom dia Edson. Isso, com certeza. Então, mas Kátia, ministro, a questão inicialmente é sobre 4G, até dando sequência ao que o colega de Goiânia perguntou, a gente sabe que hoje a atual tecnologia 3G, se comparada com a mesma tecnologia de outros países, da própria América Latina, o Brasil não é primeiro lugar. Eu acho que até na última pesquisa mostrou que o Brasil, em termos de velocidade, fica em quarto lugar. E sobre essa questão da infraestrutura, se não conseguir fazer com que as antenas sejam instaladas nos municípios, através desse diálogo, existe também a tentativa de se tornar lei federal. Como é que está isso no Congresso? Há uma possibilidade de adiantar? Porque o prazo para o 4G está bastante escasso, né? O final do mês já, não é ministro? Bom, primeiro o 4G entra em operação a partir do dia 30 de abril, nas seis regiões metropolitanas, onde vai haver a Copa do Mundo. E a exigência inicial tem que começar no dia 30 de abril com cobertura de pelo menos 50% dessas regiões metropolitanas. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que as empresas vão cumprir, até porque isso é cláusula que está no edital, ou seja, vira uma obrigação legal e elas podem ser severamente punidas, sancionadas, se não cumprirem essa determinação. Então, isso vai ser feito. Nós temos notícia de que algumas cidades onde não há obrigação no dia 30 de abril vão ter também o serviço. É o caso de Curitiba, onde já tem empresa comercializando o 4G hoje. E Curitiba, o prazo é dezembro de 2012, que é o prazo dado para as 12 cidades onde vai haver a Copa do Mundo de 2014. Cidades como Londrina, com mais de 500 mil habitantes, as empresas têm prazo até junho de 2014. Então, nós não temos dúvida de que o prazo vai ser cumprido. Talvez não com a cobertura que precise, mas a cobertura mínima vai ser feita, que é o de 50%. A lei das antenas, o que nós temos ponderado é que, primeiro, nós temos questões que são federais. Elas têm que ser reguladas no Congresso. O Senado já aprovou uma lei que eu acho que está muito boa. E a Câmara se apronta para aprovar também. Até onde eu vi, tem grande apoio dos partidos, da oposição, dos partidos governistas. Nós não vamos ter problema. Além disso, há questões municipais sobre as quais a União não pode legislar. É o plano diretor, a lei de uso dos solos. Então, nós temos feito aí um trabalho junto às prefeituras. Já falei com o prefeito Fernando Haddad, já falei com o prefeito José Fortunati, lá de Porto Alegre. O prefeito Eduardo Paes, que já fez um decreto e modificou e ficou muito bom lá essa questão de antenas lá no Rio de Janeiro. Falamos com o governador, que também é prefeito, porque no Distrito Federal o governo exerce a função de governo e de prefeitura. Já mudou a regulação aqui em Brasília e está muito adequada, portanto, melhorou muito. E, repito, uma parte dessa infraestrutura tem que ser antenas menores. Por exemplo, nos estádios agora, eles vão colocar antenas que têm em torno de 30, 40 centímetros de comprimento e, portanto, menor do que uma caixa de sapato. E, portanto, com visual, um impacto visual na cidade muito menor. Aqui em Brasília já tem poste de luz disfarçada, aliás, é antena de celular disfarçada de poste de luz. Ele tem o poste, tem as lâmpadas, tudo, e tem os dispositivos ali escondidos praticamente do grande público, do visual. Então, isso é solução, porque, de fato, a pessoa não quer abrir a janela e encontrar uma torre com duas toneladas de equipamento pendurado nela e dá resistência mesmo. Então, acho que vai tudo isso ser resolvido, Edson. Edson Ferreira, da Rádio Paikeri AM, de Londrina. Você tem outra pergunta? Eu gostaria, por gentileza, ministro, sobre os cidades digitais. A gente sabe que houve um projeto piloto em 80 municípios. Só para saber se está contente, está caminhando bem, como é que foi esse projeto piloto nos municípios iniciais? Nós tínhamos, no ano passado, um pouco de recursos. Resolvemos fazer esse projeto. A secretária de Inclusão Digital do Ministério, Lígia Pupato, inclusive, é de Londrina. E ela conduziu a seleção de 80 cidades onde nós estamos fazendo a instalação dessa cidade digital. Ela, basicamente, é informatizar, colocar fibras óticas na cidade para conectar as repartições públicas, informatizar, permitir governo eletrônico, matrícula de escola pela internet, marcar consulta pela internet e colocar pontos de Wi-Fi na cidade grátis para uso da população. Nós achamos que está indo bem a implantação e recebemos mais 100 milhões de reais que vamos, já estamos procedendo a uma nova seleção. Se eu não estou enganado, acho que é hoje, o último dia, ou amanhã, o último dia para as empresas, as prefeituras apresentarem os projetos. E aí nós vamos fazer uma nova seleção de cidades para serem contempladas com esse projeto de cidade digital. Obrigada, Edson Ferreira, da Rádio Paikere AM de Londrina, no Paraná, pela participação com a gente nessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Ministro Paulo Bernardo, vamos a Curitiba, ainda no Paraná, falar com a Rádio Banda B, onde está Denise Mello. Oi, Denise, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. O governo está definindo um cronograma para a digitalização da TV analógica no Brasil. Eu lhe pergunto sobre esse cronograma e aproveito para perguntar também, ministro, sobre a digitalização do rádio. A gente vai ter, no futuro, próximo, talvez, as rádios AM nas faixas de FM com essa digitalização? Bom dia, Denise, um prazer falar com vocês da Banda B. Olha, nós temos um cronograma para a digitalização da televisão. O que nós estamos trabalhando hoje é para mudar. O cronograma hoje prevê que, no dia 30 de junho de 2016, acabe a transmissão analógica e passe a ser tudo digital, ou seja, vai ter um apagamento da transmissão digital. Hoje, como é que está funcionando? Todas as emissoras estão entrando no digital, mas elas transmitem digital e analógico. Por quê? Porque tem muita gente ainda que tem televisão com a tecnologia apenas analógica. Então, transmite os dois para ser recebido por todos. Nós estamos com uma proposta, já tramitando na Casa Civil e pretendemos despachar com a presidenta Dilma, para mudar esse cronograma. Nós vamos antecipar para 2015 o início do desligamento do analógico, mas, em compensação, vamos aumentar o prazo para o final até 2018. Então, em vez de ser num dia só, nós vamos fazer num período de três anos. E precisamos estimular que as pessoas comprem televisão digital ou comprem conversor digital, porque é evidente que nós não podemos desligar o analógico com as pessoas recebendo com televisão antiga, que não vai dar certo. E a televisão é muito importante. Nós teríamos um problema social grave. Então, nós vamos também providenciar isso. Com relação às rádios, nós não temos conclusão sobre a digitalização do rádio. Nós não temos um projeto, um programa que seja suficientemente convincente para nos fazer. Por isso, nós estamos estudando a possibilidade de transformar as rádios AM, praticamente transformar em FM, destinar para elas os canais 5 e 6 de rádio difusão e fazer simplesmente a transformação. Já conversei isso com as emissoras através da Aberti. Também já estamos tratando no governo. Temos uma minuta de projeto. Tenho a expectativa de que a gente consiga mandar isso para o Congresso, porque tem que ser lei, no primeiro semestre ainda. Denise Melo, da rádio Banda B, de Curitiba, no Paraná. Você quer fazer outra pergunta? É, sim. Ministro, Curitiba aqui é a quinta cidade entre as sedes que vão exigir novas antenas, né, para o 4G, a Praia de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre. Aqui houve o lançamento do 4G, agora há pouco tempo, há cerca de um mês mais ou menos, mas ainda não é algo que é oferecido para todas as operadoras. Qual que é a situação específica aqui da capital, ministro? Olha, do ponto de vista de legislação, parece que nós não temos problemas graves. Talvez seja necessária alguma regulamentação por parte da Prefeitura, quer dizer, nem precisaria a Câmara votar, me parece que a legislação municipal, pelo menos foi o que me passaram os técnicos, é adequada, talvez precise de alguma mudança através de decreto ou mesmo portaria. E uma coisa que nós precisamos, não só de Curitiba, mas em todas as grandes cidades, é a agilidade no trâmite dos processos. Nós temos relatos de alguns casos, isso não é de Curitiba, mas alguns casos onde você pede para instalar uma antena e leva dois anos para ter a licença. Então, é evidente que isso atrasa muito. O 4G começou em Curitiba com um pedaço só da frequência que foi destinada para ele. Nós achamos que antes do final do ano nós vamos ter um aumento, porque o prazo para todas as empresas entrarem é dezembro de 2012. Com certeza outras empresas vão começar a entrar e vai melhorar essa cobertura do 4G em Curitiba. Este é o programa Bom Dia Ministro. Estamos hoje com o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. E o Cátia, só uma coisa, a minha assessora Eliana me esclarece aqui que o prazo para apresentação de projetos do Cidade Digital é amanhã, não hoje. Então, amanhã é dia 5 e a prioridade é para municípios com até 50 mil habitantes. Vamos agora a São Paulo. O ministro Paulo Bernardo conversar com a Super Rádio Tupi de São Paulo, José Maris Cachete. Bom dia. Bom dia, Cátia Sardori. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Bom dia, José Maris. E aí que amanhã é o último prazo, é o dia 5, é o prazo final, é o projeto de capacitar as cidades digitais com até 50 mil habitantes. Eu pergunto, e as cidades menores, como é que fica o ministro? E eu emendo uma outra pergunta ainda sobre as emissoras de rádio que a companheira do Paraná fez. Essa mudança do sistema analógico para digital nas rádios deverá ocorrer em que espaço de tempo? Bom dia, ministro. Bom dia, José Maria. Bom, com relação às rádios, como eu respondi para a Denise, nós pretendemos fazer a proposta de mudança, tem que ser uma proposta, porque tem que ser mandada pela presidenta Dilma para o Congresso, tem que ser aprovada pelo Congresso, tem que mudar a lei, fazer a proposta ainda neste semestre, transferindo as rádios AM para os canais 5 e 6. Isso vai dar uma vida nova para essas rádios, porque a qualidade do sinal tem sido muito prejudicada com os fenômenos urbanos. Então, nós achamos que até junho conseguimos resolver isso, José Maria. Com relação ao projeto de cidade digital, se eu entendi a sua pergunta, você perguntou das cidades menores para cidades com até 50 mil habitantes. Então, uma cidade de 4 mil, 8 mil, 20 mil habitantes pode apresentar projetos. Nós selecionamos até 50 mil por um critério prático. Nós não temos dinheiro suficiente para fazer para todos os que querem. E, evidentemente, que uma cidade maior exige muito mais recursos. Por exemplo, nós tivemos com o prefeito Fernando Haddad, eu fui propor a ele que, pedi que mudasse a legislação de antenas na cidade, que é muito restritivo, melhorar. E ele já colocou na mesa uma discussão, falando, será que eu não consigo uma contrapartida das empresas para fazer pontos de Wi-Fi na cidade? Eu falei, olha, eu acho que você tem toda a condição de conseguir fazer uma boa negociação com as empresas e eu acho que elas vão se interessar em cooperar com isso. Então, esse assunto, numa cidade como São Paulo, custa muitos milhões de reais. Então, é evidente que o Ministério das Comunicações não teria orçamento para ajudar. Mas, nessa discussão com as empresas, nós podemos ajudar, sim, e podemos ajudar a resolver esse problema lá de São Paulo, assim como também em Porto Alegre. O prefeito me perguntou a mesma coisa. José Maris Cachete, da Super Rádio Tupi de São Paulo, você tem outra pergunta? Só para finalizar, ministro, o que muda com a implantação da cidade digital nesses municípios? Olha, no início as pessoas tinham muita demanda de colocar pontos de Wi-Fi grátis, redes abertas na internet para a pessoa navegar. Nós estamos colocando isso, isso é uma parte importante do projeto, mas não é só isso. Nós estamos fazendo o projeto desenhando uma rede de telecomunicações na cidade de maneira que o município passe a oferecer o chamado governo eletrônico. Hoje, a legislação exige, por exemplo, que você, com essa nova lei de acesso à informação, exige que você preste, mesmo sem perguntado, preste informações na internet para as pessoas sobre os gastos públicos, sobre os atos da administração. Então, ter uma boa rede de internet é fundamental para isso. Além disso, você pode fazer matrícula nas escolas, quando chega o final do ano, faz a matrícula pela internet, em vez das pessoas irem, como a gente às vezes, a pessoa amanhecer na fila para fazer matrícula, ou ir tarde da noite para ir para o posto de saúde, para tentar conseguir vaga. Tem que fazer isso pela internet, deixar o cidadão com uma situação de comodidade, ele vai lá na hora de ser atendido. Então, marca a consulta pela internet. É isso que nós vamos privilegiar. O programa Cidade Digital vai trabalhar com o governo eletrônico e com Wi-Fi grátis para a população. Obrigada, José Maris Cachete, da Super Rádio Tupi, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro Paulo Bernardo, nós vamos agora à Fortaleza, no Ceará, falar com a Rádio Assunção AM, de Fortaleza, onde está Cláudio Teran. Olá, Cláudio, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a você, bom dia também ao ministro. E a minha indagação se prende ao grande evento, que é a Copa do Mundo. Nós temos aí a Copa das Confederações pelo meio. E essa tecnologia 3G, ministro, nós podemos confiar nela, ou seja, porque a tecnologia 3G, ela tem muitas falhas e isso é uma reclamação constante dos usuários no país inteiro. E para um evento como a Copa do Mundo, nós teremos garantia de que não vamos ter um apagão nesse setor? Olha, Cláudio, obrigado pela pergunta. Veja bem, eu tenho um convencimento que não é igual ao seu, mas é parecido. Eu acho que a tecnologia 3G no Brasil, ela está queimada, digamos assim, do ponto de vista da sua imagem, pelo desempenho, que de fato se agravou muito, piorou muito nos últimos dois anos. Mas é uma tecnologia boa. Ainda vamos usar o 3G por vários e vários anos e com certeza ela tem condição de ter um desempenho melhor. Hoje tem condição de colocar até 7 megabits de velocidade no 3G e precisa ter infraestrutura. Por isso que eu tenho batido muito nessa questão de redes de fibra ótica, antenas, infraestrutura para dar conta do serviço. E nós vamos entrar com o 4G. Todas as cidades que vão ter a Copa das Confederações terão tecnologia 4G até começo de maio. 30 de abril tem que começar a funcionar. Então nós não temos, vamos ter um reforço nisso. E com relação aos estádios, vai ser feito um reforço especial em todos os estádios para que a pessoa que esteja lá na hora assistindo o jogo, ou depois como as arenas são multiuso, vai ter show, vai ter outras coisas, aquela aglomeração de pessoas normalmente faz o sinal congestionar, às vezes até cair. Então nós vamos reforçar a infraestrutura nos estádios para atender a população que vai estar naquele momento. Ainda no Nordeste, ministro Paulo Bernardo, saímos da Rádio Assunção AM de Fortaleza, no Ceará, e vamos para Natal, Rio Grande do Norte, falar com a Rádio Nordeste Evangelica AM 900, de Janice Braga. Bom dia. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. A gente continua discutindo essa questão de tecnologia 4G. A gente já tem falado sobre a reformação das empresas para a instalação das antenas, devido à restrição das legislações municipais, que englobam aspectos como estudos de impacto ambiental, proteção e conservação do patrimônio, além da morosidade para o licenciamento das obras em algumas cidades. Aqui em Natal, que é uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, há exemplos de outras capitais que também têm se revelado bastante atrasadas nas obras de implantação das antenas. Como o senhor ministro avalia essa necessidade de proteção ambiental e também de implementação da tecnologia 4G? É possível, considerando os prazos que se encontram em consenso entre empresas e municípios? Olha, primeiro nós temos que ter muito diálogo e muita tranquilidade, porque em certas questões, o plano diretor, a questão do uso do solo, o município tem autonomia. Significa que a palavra é do prefeito e dos vereadores. Nós não temos como ir lá e interferir e dizer, vocês têm que fazer isso ou fazer aquilo. E essas questões também têm muita implicação com os movimentos da população, movimentos sociais. A questão ambiental é importante para todo mundo. Tem a questão paisagística, a pessoa não quer uma antena gigantesca na sua vizinhança. Então, cada vez mais, nós precisaremos ter dispositivos menores. Como eu disse, aqui em Brasília tem antena disfarçada de poste. Você tem um poste de luz e dentro lá tem todo o dispositivo de eletrônica para fazer o sinal do 3G e do 4G. Aliás, me disseram que tem uma fantasiada de coqueiro, viu? Que eu não vi ainda. Ali perto da Granja do Toro tem um coqueiro falso lá, que é uma antena de celular. O pessoal está fazendo testes para fazer sumir a antena na paisagem. Quer dizer, o cidadão se incomoda menos. Tem gente que acha que, por exemplo, que celular dá problema por causa da radiação. Talvez seja por isso que eu seja tão agitado, porque eu uso celular demais. Então, eu estou brincando. A Anatel, inclusive, fez um site. Você precisa olhar uma hora, Kátia, e divulgar aqui. Tem um site da Anatel que mostra, no Brasil inteiro, bairro por bairro, quanto tem de radiação presente por causa das antenas. Mas tem radiação? Tem radiação. Mas tem estudos já da Organização Mundial de Saúde que mostram o limite máximo de radiação que deve ser tolerada, ou que pode ser tolerada. E o celular está muito abaixo disso. É que quando fizeram as leis, a maioria dessas leis foram feitas em 2000, 2001, 2003, e aí as pessoas não sabiam esses dados todos. Fizeram leis muito mais rigorosas, na minha opinião, do que precisavam. Mas eu vou te mandar esse site aí, que é interessante. Você entra lá e digita, Kátia Sartori, mora na 106 Sul, e você vai ter lá... Olha, aí tem antena a tantos metros, tantos quilômetros, e a radiação média emitida é tanto. E você vê quanto que é também o máximo que deveria ser permitido. Geralmente está muito abaixo disso. Está certo. Obrigada, então, Adjanice Braga, da Rádio Nordeste, evangélica de Natal, Rio Grande do Norte, pela participação. E ainda no Nordeste, ministro, vamos agora à Bahia, falar com a rádio educadora UESB, de Vitória da Conquista. Érica Trindade, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Tudo bem? Bom dia, Érica. Tudo bem? Então, estamos falando aí de tecnologia, 4G, internet, velocidade. Mas, ministro, o que o governo tem feito para que a internet chegue à população que não tem acesso, como na área rural, na região norte? Porque, assim, as grandes capitais, grandes cidades têm o privilégio, mesmo ruim, de ter as tecnologias 3G, de telefonia, bem como de internet. Mas, para essa população que mal, mal tem um telefone ali, tem uma internet lenta nas lan houses, o que o governo tem feito? O que elas podem esperar aí para esse ano? Bem, Érica, eu não vou falar para este ano, mas para o ano que vem, nós vamos começar a implantar a internet e telefonia na área rural. Já fizemos a licitação no ano passado e foi dado um prazo este ano de prazo para que elas tivessem, sem fazer a implantação do serviço, porque nós estamos desenvolvendo uma tecnologia nova que vai permitir o uso do 4G, mesmo na área rural. Então, já estamos fazendo teste, já temos várias empresas engajadas nisso, isso pode virar, inclusive, uma tecnologia a ser usada mundialmente, o LTE para a área rural. Aí nós vamos ter velocidades compatíveis com o 4G que está sendo implantado na área urbana. Isso tem prazo para implantar até o final de 2015 no Brasil inteiro. Então, vai ter estágio, por exemplo, até junho de 2014, tem uma meta que é 30%, junho de 2014, dezembro de 2014, mais um terço, e depois em 2015, que provavelmente as áreas mais distantes, mais um terço. Então, isso vai ser feito agora. Além disso, a Telebrás fez uma grande rede de fibra ótica, um anel de fibra ótica em todo o Nordeste, saindo de Brasília, vai por Belém do Pará, entra ali no Maranhão, depois Piauí, todos os estados. Com certeza, passa até perto de Vitória da Conquista. E isso nós vamos usar para fazer parcerias com provedores locais para vender internet nas pequenas cidades. Obrigada, Érica Trindade, pela pergunta. Ela é da Rádio Educadora UESB, de Vitória da Conquista, na Bahia, e participa com a gente do Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página, em www.ebccervicos.com.br. Ministro, vamos agora a Belém do Pará? Vamos conversar com a Rádio Marajoara? Silvinho Santos é que está no comando lá. Bom dia, Silvinho. Bom dia, bom dia, ministro, bom dia, ouvintes. Ministro, o Brasil ainda é considerado um dos países com serviços de internet ainda precário. Aqui na região norte, em muitos lugares, a cobertura ainda não existe. De que forma a instalação da rede 4G pode ajudar a sairmos desse quadro? Bom dia, Silvinho. Olha, em primeiro lugar, concordo com a sua avaliação. E estava respondendo a Érica sobre a questão do Nordeste. E nós vamos fazer, através desse programa de implantação da internet rural, que é uma dívida que nós temos com a área rural, nós vamos atingir praticamente todo o território nacional. A ideia é cobrir 95% da população com esse programa. Algumas regiões, nem assim nós vamos chegar. E vai ser com tecnologia 4G. Em alguns lugares não vamos conseguir. Você sabe que, principalmente na região amazônica, nós não temos condição de dotar a região de fibra ótica. Ou mesmo as redes de rádio não têm o alcance para as distâncias amazônicas. E, principalmente, com a floresta, que é difícil de transpor também com sinal. Então, nós estamos, inclusive, com o projeto de construção de um satélite do governo, que vai trabalhar com banda larga. Mas, além disso, a Anatel licitou em 2011 quatro satélites. Desses dois já entraram em operação e mais dois vão entrar este ano. Com certeza nós vamos ter uma oferta muito maior. Não sei se você sabe, Cátia, o Silvinho está lá no Pará e ele sabe. No interior do Pará é comum você ter que pagar R$ 400 por uma conexão de internet, assim, menos de 1 megabit, 250, 300 kilobits de velocidade, R$ 400, R$ 300. Nós lançamos lá, inclusive, com a Telebrás, o plano de internet com R$ 35. Mas, por exemplo, não chegamos a Santarém, que é lá no lado mais oeste do estado. Mas estamos lançando em Marabá, já, no sul. De fato, a região amazônica é um desafio diferente que nós temos que tratar com mais carinho. E nós, inclusive, destinamos R$ 66 milhões para construir redes de fibras, especificamente na região norte. E depois disso fazer com rádio e, repito, em alguns lugares só com satélite, porque não tem nem rádio, vai conseguir chegar. Obrigada, Silvinho Santos, da Rádio Marajoara, de Belém do Pará, pela participação. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Estamos hoje com o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações. Ele conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor sobre quando é que deve sair a desoneração dos smartphones para a gente ter esses aparelhos mais baratos, hein, ministro? Olha, Kátia, demorou, né? Nós tivemos a aprovação da lei em setembro do ano passado. Não conseguimos fazer no ano passado, porque o Tribunal de Contas baixou uma resolução nova sobre desoneração e a Fazenda precisava ter compensação para fazer. Então, nós tivemos que adiar. O orçamento não foi votado no prazo, enfim. Mas nós, na semana passada, tivemos uma reunião com a Fazenda, fizemos um acordo e já mandamos para a Casa Civil. Então, agora, acho que nós temos, de fato, uma questão de dias aí para... Será que no Dia das Mães a gente já consegue ganhar um smartphone? O Dia das Mães ainda está a um mês de distância. Quem sabe a gente manda. Eu vou mandar um para a minha mãe também. Opa! Ministro, agora nós vamos conversar com a Rádio Cultura 680M de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quem está lá é Arthur Mário. Olá, Arthur. Bom dia. Bom dia, Kátia Sartori. Prazer. Bom dia também ao ministro Paulo Bernardo, que deixou uma marca forte como secretário de fazenda aqui em nosso estado. Bom dia, Arthur. Satisfação falar com vocês aí de Campo Grande. Da mesma forma, ministro Paulo Bernardo, para nós do Rádio AM no Brasil, aguardando essa definição, terminar a digitalização das TVs no Brasil, eu perguntaria ao ministro quando é que o governo conclui essa fase da digitalização da TV? como será e quando a implantação realmente da digitalização do AM no Brasil, como alguns países da Europa, Estados Unidos e já próximos? Olha, Arthur, essa é uma pergunta que 11 entre 10 radialistas me fazem, quando a gente começa a conversar. E ela, de fato, está na ordem do dia. Nós estamos fazendo a digitalização da televisão, vamos acelerar, começando a desligar o analógico, a televisão analógica vai começar a ser desligada em 2015, mas já temos um acordo no governo e temos um acordo com os rádio difusores de que não vamos esperar a digitalização da televisão toda e também não vamos ficar esperando a definição por um modelo de rádio digital para resolver a questão das AM. Nós pretendemos, se tudo der certo, até o final deste semestre, encaminhar para o Congresso essa questão das rádios AM. Nós já fizemos a minuta de projeto de lei, estamos debatendo dentro do governo. Eu conversei dias atrás com a presidenta Dilma, falei para ela desse problema. Em princípio, não há entraves, não há problemas, ela não viu nenhum empecilho e, portanto, nós queremos destinar os canais 5 e 6, a chamada frequência 5 e 6, para as rádios AM. Com certeza, isso vai melhorar muito a qualidade da transmissão e, com certeza, vai melhorar a qualidade do serviço dessas rádios que algumas prestam serviço há mais de 80 anos no Brasil. O rádio já tem 90 anos no Brasil, então, nós temos, facilmente, você encontra rádios de 70 anos, 80 anos, 85 anos. Então, é isso, Arthur. Acho que até esse semestre nós vamos encaminhar essa questão. Obrigada, Arthur Mário, da Rádio Cultura, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministro, então, vamos a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falar com a Rádio FM Cultura de Porto Alegre. Cláudia Boff, bom dia. Bom dia. Queria aproveitar, ministro, então, seguir nesse tema da TV digital. Queria lhe perguntar que, com a liberação da frequência dos 70 MHz para o 4G, a gente verifica que vai se antecipar o fim da TV analógica, né? Porém, essa obrigatoriedade do sinal digital, ao mesmo tempo que representa uma evolução do sistema de comunicação no Brasil, põe em xeque a questão do acesso democrático a essa tecnologia. Eu tenho dados aqui da Anatel que acreditam que essa mudança dos canais vai atingir 1.200 municípios brasileiros. Queria ver com o senhor quais são as medidas que serão tomadas, né, para tornar essa tecnologia acessível a todas e, ao mesmo tempo, fazer com que essa migração não seja tão traumática para os brasileiros que não têm acesso ainda a essa tecnologia. Bom dia, Cláudia. Bem, eu não conheço esses dados que você está dizendo. Nós vamos antecipar para 2015 o início do desligamento da TV analógica. Talvez esses 1.200 municípios estejam nesse rol dos que primeiro serão desligados. Mas, na verdade, o projeto é nacional. A ideia é de fazer digitalização em todo o território nacional. Não vai ser modificado. O que vai ser modificado é, ao invés de fazer em junho de 2016 todo o território nacional, nós vamos fazer antecipando um número de municípios para 2015, depois vamos continuar em 2016 e vamos até 2018. E, de fato, o acesso dessa tecnologia TV digital, basicamente, pelo conjunto da população é um grande desafio. Nós estimamos que hoje 40% da população tem receptores, tem aparelhos de TV que são com tecnologia digital, tem set-up box, aquela caixinha que você põe em cima lá para fazer a conversão do sinal. Nós precisamos baratear os equipamentos. Em alguns casos, discutimos a possibilidade do governo subsidiar a compra para facilitar. Até porque televisão é um, digamos assim, entretenimento presente em 97, 98% dos domicílios no Brasil. Nós não vamos fazer desligamento do analógico sem que as pessoas tenham recepção digital. Quer dizer, não vamos falar, não vamos desligar. E ainda vão ter testes pilotos, né, que vocês anunciaram, aquele grupo de trabalho. Vamos fazer ainda este ano pilotos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul foi cogitado o município de Santa Cruz do Sul, parece que nós faríamos o desligamento piloto. Você vai lá, mas tem que garantir que todo mundo tenha aparelho de recepção digital, porque senão vai ficar uma parte da população sem televisão, nós vamos ter que voltar atrás no dia seguinte, né? Porque você imagina a reclamação que vai ser. Vai ficar sem ver a novela, né, ministro? Com certeza. Obrigada, Cláudia Boff, da Rádio FM Cultura de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pela participação com a gente. Vamos, então, a Maceió Alagoas conversar com a difusora AM de Maceió, Marcos Vasconcelos. Bom dia para você. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. A cobertura 4G, ela está sendo implantada. Isso é muito bom, muito importante. Agora, as operadoras hoje, existentes, não conseguem oferecer um serviço excelente no 3G com a implantação do 4G. As pessoas vão poder migrar para o 4G ou serão criados critérios para a utilização do mesmo? Bom, primeiro, estamos de acordo. Nós vamos começar o 4G, não vai ter a cobertura geral que precisa, até porque a exigência que a Anatel fez é que as operadoras comecem com 50% das regiões cobertas, as regiões onde vai implantar. Então, é evidente que vai ter falhas e deficiências. No caso do 3G, é diferente. Nós já estamos com 3 mil municípios com 3G e a previsão é que vamos avançar aí bastante no interior, nos pequenos municípios, nos próximos períodos. A internet rural, que nós estamos prevendo o início da implantação no ano que vem, também vai ajudar no 3G. O pessoal vai poder conectar nas mesmas antenas receptores e transmissores para 3G e interiorizar esse serviço. No caso do 3G, a nossa previsão é que vai melhorar o sinal, porque, primeiro, nós estamos exigindo e as empresas vão ter que fazer investimento. Segundo, uma parte das pessoas vai migrar e a migração é voluntária, Marcos. Ninguém vai ser obrigado e também ninguém vai ser impedido. Normalmente, vai ser uma tecnologia um pouco mais cara no início, mas a pessoa querendo migra. A nossa previsão é que a classe média alta vai migrar logo para o 4G. E, geralmente, é quem usa mais, principalmente a internet, usa muito. Então, vai desafogar o 3G. Eu acho que vai ficar com um serviço melhor também no 3G. Marcos Vasconcelos, da Rádio Difusora AM de Maceió. Você tem outra pergunta para o ministro Paulo Bernardo? Tem, Cátia. É por relação à implantação da digitalização do rádio brasileiro. Falando da TV, a TV já está aí, a gente está vendo aí alguns canais. Mas o rádio, muito se comentou à época da digitalização de que o som do rádio AM ia ter um som de FM e as rádios FM teriam um som digital bem melhor. E a gente, quando poderemos aí ouvir o rádio digital, tanto AM quanto FM, o ministro? Ô Marcos, nós estamos trabalhando no projeto de rádio digital. Não temos isso definido porque não estamos ainda convencidos da conveniência de um ou outro sistema digital para o rádio brasileiro, para as condições brasileiras. Mas nós já temos encaminhamento para uma questão fundamental que é a das rádios AM. As rádios AM têm qualidade de sinal cada vez pior. O concreto interfere, o ronco dos veículos interfere, lâmpadas fluorescentes interfere. Então, nós vamos fazer a migração das rádios AM para os chamados canais 5 e 6. E isso já está sendo providenciado. Nós temos que fazer por lei. Vamos fazer uma minuta e mandar para a presidenta da República, a presidenta Dilma Rousseff. Ela já manifestou preliminarmente que achou a ideia interessante. Vou ter que discutir com ela o projeto e a nossa expectativa é mandar para o Congresso ainda neste semestre. E aí, evidentemente, vocês aí, você em Maceió, as outras rádios todas vão fazer um corpo a corpo aí com os parlamentares para provar isso rapidamente, porque a palavra final vai ser dada lá no Congresso. Marcos Vasconcelos, da Rádio Difusora de Maceió, obrigada pela participação. E de Maceió, vamos ao Rio de Janeiro, conversar com a Rádio Record AM. William Marques, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori. Bom dia, ministro Paulo Bernardo. Obrigado pelo convite em nome da Rádio Record do Rio de Janeiro. Ministro, eu continuo o assunto do nosso colega com a pergunta anterior. Há preocupação com a antena, com o sistema, com que tipo de sistema adotar. Mas há a intenção também, há a provocação quanto ao tipo de receptores para essa nova tecnologia, visto que todo esse sistema, ele vai exigir do usuário, do consumidor, um novo tipo de receptor. Há preocupação ou já há em pauta esse tipo de assunto de abordagem? Bom dia, William. Prazer em falar com vocês aí da Record do Rio. Sim, com certeza que há essa preocupação. Quando foi definido o projeto de TV digital para o Brasil, isso foi coordenado pela então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, nós montamos um sistema que fosse viável para as emissoras, para as transmissoras, retransmissoras de TV, e que fosse viável para prover equipamentos baratos para a população. Quer dizer, hoje nós temos a televisão digital, é um sucesso. Quando começou, eu lembro que às vezes as pessoas falavam, comprei uma televisão em oferta, R$ 3.000. Hoje você compra até por R$ 300. R$ 400 é fácil de encontrar TV digital hoje no mercado. No caso do rádio, é evidente que R$ 300 é um preço muito alto. Tem que ser bem mais barato, porque é um equipamento mais popular. As pessoas não vão pagar R$ 300 por um aparelho de rádio. E principalmente, nós temos que ter um modelo que possa ser fabricado no Brasil, e que dê conta não apenas do chamado rádio caseiro, esse que você tem em casa aí para ouvir, ou que você põe no estúdio da rádio para também monitorar, mas o rádio do carro, que hoje um número enorme de pessoas ouve no carro. Você fica no trânsito, parado, reclamando do trânsito, ou então fica ouvindo música, ou fica ouvindo noticiário. E essa segunda opção é melhor. Então, muita gente ouve no carro. Acho que nós devemos ter, no Brasil, em torno de 300 milhões de receptores de rádio. Não é qualquer coisa. Então, nós vamos ter que ter rádio baratinho. Às vezes, eu não sei quanto que é, quanto seria, sei lá, a partir de R$ 25. Então, o modelo tem que complementar com essa visão de um modelo industrial para a produção de rádios aqui no Brasil para receber a transmissão. William Marques, da Rádio Record do Rio, você quer fazer outra pergunta? Eu quero só complementar e provocar um pouco também o nosso ministro quanto ao rádio. A história do rádio mostra que, quando surgiu o FM, houve necessidade de se distribuir no receptor e também a incentivar a produção nacional. Isso proporcionou o custo muito baixo que a população pôde, enfim, acessar a banda, as ondas do FM. O governo, a população pode esperar uma preocupação quanto a esse receptor novo e pode aguardar uma boa notícia, ministro? Olha, William, eu vou te falar, nós não temos decisão sobre isso, mas eu vou te falar o que está acontecendo na TV. Nós vamos antecipar a digitalização da televisão de 2016 para 2015. Vai começar a fazer o desligamento do analógico em 2015. E o governo já está trabalhando na ideia de não apenas baratear, mas inclusive subsidiar a compra de aparelhos de TV digital ou de conversor para a televisão analógica virar digital. Então, por que nós não poderíamos fazer isso também no rádio? Como não está decidido ainda, eu não posso dizer, não, vai ter uma bela notícia, mas eu acho que faz todo sentido. Se nós queremos que um modelo como esse seja... Isso é uma decisão de caráter econômico, de caráter social, de caráter cultural, entretenimento, lazer. Então, na hora que tomar o governo tem que ter medidas que garantam o sucesso da implantação do sistema. Então, acho que isso pode ser feito no rádio digital da mesma forma como nós estamos já nos preparando para fazer na TV digital. Obrigada, William Marques, da Rádio Record do Rio, pela participação no Bom Dia, Ministro. Hoje temos como convidado o ministro Paulo Bernardo das Comunicações. Ministro, vamos agora, João Pessoa, na Paraíba, falar com a rádio Arapuã FM, onde está Washington Luiz. Olá, Washington. Bom dia para você. Muito bom dia, Cátia. Meus cumprimentos a você e a toda a equipe, ao ministro Paulo Bernardo. Primeiro, uma sugestão para o senhor. Nós somos acompanhados aqui no Estado, algumas rádios comunitárias, que às vezes desvirtuam do seu papel fundamental, que é exatamente de educar, de ter uma programação diversificada e muito satisfe até pelas questões políticas aqui no Estado. Primeiro, uma sugestão para que o senhor possa determinar ou aprimorar mais essa fiscalização nessas emissoras. E segundo, aqui no Estado tem sido uma constante os veículos de comunicação, principalmente com essa área digital, e pelas informações já repassadas aos companheiros de todo o país, que já participaram das outras emissoras, o Estado da Paraíba não é diferente. O Estado da Paraíba tem se mostrado capaz, com o objetivo de poder a cada instante, a cada momento a gente ter mais inovações, principalmente pelas explicações adotadas pelo senhor. E a pergunta é a seguinte, aqui para o Estado da Paraíba, o que é que o Ministério tem e que pode proporcionar, não só pelas modernidades, que o senhor já explicou, para os companheiros, mas para o setor específico, até porque nós temos ainda um grande número de emissoras AM, como já informou o companheiro da Record, aí no Rio de Janeiro e de Alagoas, e que estão aguardando também entrar nessa área digital, porque é, sem sombra de dúvida, o objetivo primordial, até aquelas pessoas, ministro, que estão lá no canto da serra, neste momento, já têm a sua TV digital, e isso é fundamental, até porque também o nosso sistema já está em sinal digital aqui, que é a TV Arapuã, que retransmite o sinal da rede TV aqui no Estado da Paraíba. Meus cumprimentos ao senhor e fica o convite para quando vir ao Estado, através de sua assessoria, se eu comparecer aqui ao nosso programa na Arapuã-FM, para a gente poder conversar e ter esse diálogo aberto junto à sociedade, já que sou um homem de fácil acesso e tem, acima de tudo, o compromisso de levar o povo brasileiro, o que há de mais importante. Meus cumprimentos a você, Cátia, e mais uma vez, parabéns, ministro, pelo trabalho que você desenvolveu. Bom dia, Washington Luiz. É um prazer falar com vocês da Arapuã-FM, com os amigos que nos ouvem em João Pessoa. Obrigado pelas sugestões e dizer que, reafirmar, nós pretendemos tomar a decisão sobre essa questão das rádios AM, ainda neste semestre. Aliás, uma coincidência, Washington, que a pessoa que está conduzindo esse processo lá no Ministério das Comunicações é um paraibano, o nosso genio do Albuquerque, que é o secretário de rádio difusão lá do Ministério. Portanto, ele que está coordenando a elaboração do projeto de lei que nós vamos mandar para o Congresso para resolver essa questão das rádios AM em todo o país. Washington Luiz, da rádio Arapuã-FM, de João Pessoa. Você tem outra pergunta? Não, só agradecer e, mais uma vez, reforçar o convite para que o ministro, quando no Estado estiver, comparecer aqui ao nosso sistema, que será muito bem-vindo e desclarecer alguns assuntos de interesse da sociedade. Meus cumprimentos a você, Cátia. Muito obrigado, Washington. Eu vou sim. Obrigada, Washington Luiz, da rádio Arapuã-FM, de João Pessoa, na Paraíba, que participa com a gente, do Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a MBC Serviços. Ministro Paulo Bernardo, vamos à Uberlândia, Minas Gerais, falar com a Rádio Educadora 780 AM. Danilo Cacheta, bom dia. Bom dia para você, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, a prioridade do Ministério das Comunicações, nós sabemos que é também acelerar a digitalização da TV aberta. E, para isso, seria necessária a desocupação de parte dos canais de TV analógicos. Como que o Ministério pretende fazer isso a curto prazo? E se já existe algum cronograma para que isso seja feito? Bom dia, Danilo Cacheta. Prazer falar com vocês aí de Uberlândia. Nós temos um cronograma estabelecido. Na verdade, não é um cronograma, é uma data. Dia 30 de junho de 2016, está previsto o encerramento das atividades do sinal analógico, a TV analógica, e nós passaremos a ter TV digital apenas transmitida no Brasil. Nós estamos elaborando, já elaboramos um novo calendário, onde nós pretendemos antecipar para 2015 o início do desligamento e transformar isso num processo. Fazer em 2015, 2016, 2017 até 2018. Acho que é fácil compreender que, num país com a dimensão geográfica do Brasil, com o tamanho da nossa população, com a importância que tem a televisão no Brasil, é melhor fazer um processo durante um período do que fazer numa data. Imagina, nós teríamos que garantir que nessa data todo mundo tenha trocado sua TV analógica por TV digital. Então, nós vamos fazer. Então, não é no curto prazo, é num prazo médio. Pretendemos, este ano, fazer alguns projetos pilotos, pegar uma cidade como teste, desligar o analógico, ver o que vai dar de problema, provavelmente vai dar muito problema. Mas, não, então, deu problema, volta à condição anterior e aí você continua as providências. Mas, em 2015, nós começamos a desligar efetivamente o analógico no Brasil. Danilo Caixeta, da Rádio Educadora, AM, de Uberlândia. Você tem outra pergunta? Não, Cátia. Por enquanto é só. Quero agradecer a atenção do ministro e de todos aí da EBC Serviços. Nós que agradecemos a sua participação, a Rádio Educadora, que participa com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Ministro, nós já estamos com o tempo quase acabando, mas eu queria aproveitar e perguntar para o senhor. O senhor falou sobre o plano de universalização da internet. Como é que estão esses estudos? O que a gente pode esperar disso? Olha, nós temos uma exigência da sociedade e, de certa forma, ela virou uma exigência da Presidenta da República também, que é dar condição para que a população inteira tenha acesso à internet. Em alguns casos, esses projetos que estão sendo feitos de forma piloto, várias cidades já estão fazendo, liberar sinal de Wi-Fi, já tem hoje nos aeroportos, tem em outros lugares, liberar simplesmente o sinal para as pessoas poderem navegar. Mas, além disso, fazer, do ponto de vista comercial, do ponto de vista da prestação de serviços, melhorar a oferta, melhorar os preços, a qualidade, para que as pessoas, de fato, possam acessar. E o ponto básico, o ponto nevrálgico que nós achamos que tem que ser resolvido é a questão da infraestrutura. Nós precisamos de muitas redes de fibra ótica no Brasil. Em alguns lugares, a rede de fibra ótica pode não ser viável pelas distâncias, pelas condições geográficas. Nós vamos fazer redes complementares de rádio. Hoje tem rádios que podem transmitir até 1 gigabit de velocidade por minuto. de gigabit por segundo de velocidade. E, em algumas regiões, particularmente a região amazônica, nós vamos ter que trabalhar com satélite. Então, usar várias tecnologias complementando uma a outra, de maneira que a população, de fato, tenha acesso à internet em todo o território brasileiro. Ministro Paulo Bernardo, mais uma vez, obrigada pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Espero que o senhor tenha gostado desse passeio que a gente fez pelo Brasil. Não gostei. Até você veja que tem alguns pontos aí que são nevrálgicos. A qualidade do 3G, a implantação do 4G, a questão dessa que você perguntou, a universalização do serviço de internet, e essa questão das rádios AM. Se a gente conseguir dar um encaminhamento esse semestre, com certeza vai ser um ponto extremamente positivo para o setor de rádio no Brasil inteiro. Volte sempre. Obrigada, ministro, e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras. Muito obrigada e até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.